em outrora, tivemos anos de gestões lá que passaram e não fizeram a melhoria, e a gente não tem que olhar pra trás, tem que olhar pra frente, fazer o nosso então só que tirar tudo em quatro anos não dá, embora se perguntar Kleber, o que você fez? A rua da Chatuba foi asfaltada a Coronel Vila foi asfaltada São Jorge foi asfaltada, iluminação em grande parte foi iluminado playground não tinha contento no área verde que ali a Praça da Seringueira foi colocado e entre outras melhorias que a Vila ganhou ponto de ônibus, é um absurdo dizer que a Vila não tinha ponto de ônibus então a gente como parlamentar apresentando ideias, sugestões e requerimentos como o Zé Barbosa mesmo falou aqui a gente fica feliz de ver a entrega dessas melhorias pra população, e a gente quer ver mais, quer ver a escola pro bairro da Vila dos Piscadores as crianças poderem estudar perto de casa a mãe poder chegar e ter o seu filho ali com mais segurança mais perto de casa, poder participar da festinha do filho, da reunião do filho porque tá no bairro não tem como um bairro com 18 mil moradores não ter uma escola tem que ter uma escola na Vila então a gente tá lá pra isso pra ver o prefeito executar eu sei que é um sonho do prefeito também e a gente vai compartilhar desse sonho junto que vai atendo aquelas mães que elas merecem muito esse retorno essa entrega é Tchau, tchau.